Música Esta é a tradução da música Seguindo seus passos Gravada pela dupla Péu Carreira e Zé Paulo Felipe Falcão E outras duplas Vou passar esta introdução lentamente E depois explico a tablatura Então o tom é Lá maior Vamos usar Primeira, segunda, terceira corda Mi, Si e Sol Na introdução Começando aqui Eu fiz aqui o Lá Lá bemol menor Ou Sol sustenido menor Depois o Sol bemol menor Ou seja Fá sustenido menor Eu vou começar a introdução aqui Casas 5 e 7 Agora segunda e terceira Fazer mais uma vez Casas 5 e 7 Casas 4 e 5 Rectar para casa 7 e 9 Ó, 4 e 5 de novo Casas 2 e 3 Casas 5 e 7 de novo Agora vem aqui na segunda e terceira Na sétima casa E a casa 5 e 6 Agora toca a casa 5 Na segunda e primeira Agora vem aqui na cordinha Casas 9 7 10 7 de novo 9 na segunda corda Agora Primeira e terceira corda Casas 7 E casas 5 e 6 Agora Agora Zona 4 e 6 Segunda corda 5 7 5 Corta Sol 7 E 6 Agora Eu vou explicar A tablatura Então Meus amigos Eu escrevi aqui Todas as cordas do violão Mas a introdução é feita Em três cordas Primeira, segunda e terceira Corda Mi Si e Sol Primeiro você vai fazer aí O acorde de Lá Sol sustenido menor E Fá sustenido menor Depois eu vou começar A introdução aqui Casas 5 e 7 A primeira corda Segunda A casa 5 e 4 O 4 e 5 5 e 7 4 e 5 7 e 9 Volta na casa 4 e 5 E vai E vai na casa 2 e 3 Depois volta aqui na 5 e 7 Novamente Agora já passa para a segunda e terceira corda na sétima casa Depois toca a casa 5 e 6 E toca aqui na casa 5 e 6 e toca a corda Si primeiro e depois a corda Mi Essa nota veio antes um pouquinho dessa aqui Aqui é nota sozinha 5, 9, 9, 7, 10 e toca a casa 9 e toca a casa 9 na segunda corda Agora pega a primeira e terceira Corda Mi e Sol Caso 7, Caso 5 e 6 Termina aqui na corda Si Tocando em casa 5 e 7 e 5 Caso 7 na corda Sol e casa 6 Terminando aí com a corda de La maior Espero que entenderam e até o próximo vídeo E aí E aí